Tu és fiel Senhor Meu Pai Celeste Pelo poder Aos Teus filhos darás Nunca mudaste Nunca faltaste Tal como eras Tu sempre serás Oh, Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênçãos sem fim Tua mercê Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor Fiel a mim Flores e frutos Montanhas e mares Sol, lua e estrela No céu A brilhar Tudo criaste Na terra E nos ares Todo universo Todo universo Vem Te louvar Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Dia após dia Com bênçãos sem fim Tua mercê Tua mercê Perdão Tu és fiel Senhor Tu dás Paz e segurança Cada momento Cada momento Cada momento Tua mercê Do teu mercê Do teu rico favor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel Senhor Dia após dia Com bênçãos Com bênçãos Ou sem fim Tua mercê Tua mercê Me sustenta E me guarda Tu és fiel Senhor 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 Fiel a mim Tu és fiel Senhor 這 fiel Senhor Tu és fiel Senhor Tu és fiel traditionally S a mi Tua mercés Díaz Tua mercê next Tua mercê Tua mercê